Senhoras e senhores, senhoras deputadas, a bancada do Partido dos Trabalhadores está em obstrução. Está em obstrução porque nós não aceitamos, em hipótese alguma, este movimento promovido pelo governo Bolsonaro e seus aliados, que pretendem ainda hoje iniciar nesta casa a votação de um projeto que destrói a Previdência Pública no Brasil. E mais do que isso, é um projeto que penaliza as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, as pensionistas do INSS e é um projeto que protege as distorções, os privilégios daqueles que são os verdadeiros responsáveis pelo desequilíbrio fiscal do nosso país. É um projeto covarde, covarde porque ele é cruel contra os pobres e ele simplesmente ignora, ele não tem a coragem de enfrentar aquelas questões que são centrais. Mas há um fato, senhor presidente, há um fato, senhores e senhoras deputadas, que torna ainda mais grave essa situação. O governo anunciou ontem e publicou no Diário Oficial da União o empenho de em torno de um bilhão de reais. Este dinheiro foi alocado numa emenda da Comissão de Seguridade Social e Família. Parte deste 1 bilhão, cerca de 300 milhões de reais, 293, para ser mais exato, está alocado numa rubrica que tem 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Ou seja, o governo está comprando voto com cheque sem fundo. Este governo é fake até para comprar voto. Agora eu pergunto a vossa excelência, ilustre presidenta, se esta reforma é tão boa, se esta reforma é boa para o povo, por que razão usar do estratagema para receber o dinheiro e os parlamentares omitirem quem são os proponentes das ações dos recursos que estão hoje no Diário Oficial, deputado Alvino Bolgaço. Eu nunca vi um negócio desses. Quer dizer que o deputado está conquistando um recurso para a sua cidade, mas não quer que o nome dele apareça? Os deputados e deputadas do governo estão distribuindo recurso público a rodo, mas não querem que o nome deles seja vinculado a este recurso? É evidente que isto é uma forma disfarçada, deputado Renildo, de proteger o escândalo que nós estamos assistindo. A LDO, no seu artigo 142, é muito clara, é vedada na execução orçamentária, a utilização de práticas que possam influenciar na tramitação de matérias que encontram-se sob análise do poder legislativo, está escrito no artigo 142, na lei de diretrizes orçamentárias. Como que nós devemos caracterizar uma prática de um governo que se elegeu dizendo que ia acabar com o Tomalá-Daká e que faz esta política rasteira de compra de votos com dinheiro público? De fato, este governo está inovando. Este é o governo só do Daká, porque o Tomalá é com cheque sem fundo. Os deputados vão ficar só com uma parte do negócio, deputado Pedro Gizaio. Este é o governo do Daká, porque o Tomalá está sendo empenhado em rubricas do orçamento que não tem previsão de recursos. A bancada do Partido dos Trabalhadores, os partidos de oposição, irão, sim, tomar as medidas judiciais cabíveis e necessárias para denunciar por crime de improbidade este governo corrupto do senhor Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que durante o período que foi deputado, em 67 oportunidades, veio a esta tribuna para se declarar contra a reforma da Previdência, contra a destruição da Previdência Pública. E a vida, senhor presidente, mostra que, na realidade, ele era um grande mentiroso que, pouco depois de assumir o governo, vendeu a sua biografia ao senhor Paulo Guedes e ao mercado. Você votou contra aqueles que votaram nele e nunca teve coragem, durante a campanha eleitoral, de assumir, nos debates que ele sempre fugiu, ou nas sabatinas, que, depois de eleito, se prestaria a este papel de apresentar a esta casa uma proposta de destruição da Previdência Pública, pior, inclusive, do que a proposta que foi encaminhada para cá, na época, pelo Michel Temer. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos do mesmo lado aonde nós sempre estivemos, do lado do povo trabalhador, dos operários e operárias desse país, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, deputada Rosalede. O PT está do lado dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, está do lado dos trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública, está do lado o deputado Pedro Kizai, deputado Vino Bogaz, deputado Marcon, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Nós estamos do lado das aposentadas do INSS, das pensionistas do INSS, de todos aqueles que estão sendo atingidos por esse projeto covarde do governo Bolsonaro. E é por isso que o povo sabe que o PT é um partido que pode confiar, porque nós temos lado, e o nosso lado é o lado do povo trabalhador, do povo mais humilde, do povo que está sendo massacrado, mais uma vez, por essa traição do governo covarde do Jair Bolsonaro. E a nossa bancária, deputado Zé Neto, vai votar 100% unida, toda ela, contra esta reforma, contra a destruição da Previdência, em defesa do nosso povo, em defesa da democracia, em defesa da nossa soberania. Reforma não! O PT unido ao lado do povo mais uma vez.